Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá no mundo que eu arreliou Com esse sentimento perdente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos forte E não tivesse no presente uma pessoa do passado Acertar essa situação é uma forma de amor Ah, eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nem Ainda não me chame de ver Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nem Ainda não me chame de ver Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido onde me desculpitar E não tivesse um presente, uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Ah, eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de vermelho, ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber, ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Amor não me chame de beber Amor não me chame de beber Amor não me chame de beber